Em setembro, se venho me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo. Mas sou sincero, necessito e urgente o dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos. Ao meu bem mostrarei, no coração, um sopro e uma ilusão. Eu sei, na idade em que estou, aparecem os tiques. Asmanias Asmanias